Boas, malta! A viagem da Irlandia está a chegar ao fim. Para já, subscrevam, façam gosto, partilhem este vídeo. Vai ser o último. Eu hoje estou aqui na igreja preta e a seguir vamos ao Kirkjufell para fazer o pôr do sol. Portanto, eu vou tirar as minhas coisas, vou fazer algumas fotos, vou gravar algum b-roll, o normal, que vocês já estão habituados. Portanto, pessoal, vamos ver como é que isto corre e até já! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Fui brinado com uma vista espetacular e eu vou tentar fazer algumas fotos e se correrem bem correm e se não correrem bem temos pena mas pelo menos tentei portanto fiquem com algum b-roll e com as fotos se correr bem. Tchau! Eu não vou dar uma noite Baby, eu não gosto de fight Baby, eu não gosto de fight Como é que é malta? Eu tenho que começar a melhorar estas entros Karchufel e a Karchufel Fosse Portanto, deixa-me dar a voltinha E aí está, Karchufel Fosse Aqui atrás de mim Portanto, vou montar tudo É a história de sempre Vou montar tudo Gravar B-roll, tirar foto Depois para o Porto Sol a descer Se o céu ganha alguma cor Pode ser que ganhe, pode ser que não ganhe Portanto É daqui Sinceramente não sei que patate que vou fazer Porque isto já foi fotografado tantas vezes Vai ser um bocadinho impossível ser original Portanto, eu pelo menos Hero Image Vou tirar E depois vou Vou procurar outras composições Portanto, aproveitem o vídeo E sintam-se como se estivessem cá Para mim, para mim, para você E aí está, Karchufel Fosse E aí está, Karchufel Fosse Bem malta, sinceramente estava a esperar de mais gente aqui, parece que estou cansado, vou entrar por causa do tempo, não sei, ainda é cedo, está aqui só um autocarro e algumas pessoas, mas não me parece que vá atrapalhar muito, vamos vendo e vamos ver o que dá para fazer. Bem malta, eu estava a fotografar mais ou menos aqui, subi um bocado para ver o que para tentar fazer uma composição diferente, estou a utilizar um filtro 10 tops, estou com 3 tops medium gradual para cortar algum brilho do céu e estou a utilizar 10 tops porque temos gente a passar e eu consigo fazer cerca de 1 minuto e meio de exposição e ao fazer 1 minuto e meio de exposição essas pessoas vão sair todas da imagem, portanto não vão aparecer, não vão ter tempo para se fixarem na imagem, portanto estou a apanhar só uma das quedas com o Kirk Jufel ao fundo, portanto uma composição um bocadinho diferente daquelas que eu tenho visto, portanto fiquem com a imagem. 1 minuto e meio de exposição, continuo com o 10 tops, com o 3 tops medium grad para cortar o brilho do céu e o 10 tops para fazer 1 minuto e meio de exposição, aí está, para conseguir que as pessoas não apareçam na imagem. Acho que tenho que fazer um focus talking porque o primeiro plano está muito perto, muito perto da lente, portanto acho que depois em posto de processamento tem que fazer um focus talking, vamos ver como é que a imagem sai e se sair boa, aqui está ela. Tanto mal, espero que tenham gostado aqui da série da Islândia e aqui do Kirk Jufeli, da Kirk Jufelfoss, pá, ficam algumas coisas para ver é verdade, talvez vá sair um vídeo sobre isso, não sei, vamos lá ver, portanto malta, se gostaram da série, subscrevam, se não gostaram, subscrevam lá mesmo, sigam-me no Instagram, é tudo behind the camera, façam gosto neste vídeo, subscrevam, partilhem e até um próximo vídeo e já em Portugal. Tchau, tchau.